E fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo de hoje pessoal a gente vai estar mostrando pra vocês aqui o mapa Agro Sudeste Pra quem conhece o mapa, ele é lá do FS13, tá? Ele veio até o FS15, no 17 ele não foi lançado, tá? Eu não cheguei a lançar ele no 17 No 19, o Vinicius, tá? Lá na Farm Centro Sul, sem ser o Vinicius, Rala é o outro Vinicius, o sobrenome do nome é bem complicado De qualquer forma, eu deixo aí na tela aparecendo pra vocês lerem, tá bom? E assim, ele trouxe aí pro 19, tá? Ficou bem da hora, tá? O formato que ele trouxe, o formato do mapa, o jeito que o mapa ficou Enfim, é... Eu vou estar mostrando pra vocês o mapa aqui agora Enfim, eu vou dar uma passeada pelo mapa aqui E vocês vão ver como é que ficou o mapa aí na versão do Farm Simulator 19, beleza? Se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal pra dar aquela força Estamos voltando aí com vídeos aqui no canal Quarta-feira tem vídeo novo aí também no Fazenda Canarinho, tá? Então, fique ligado aí que vai sair a meta desse Fazenda Canarinho lá, tá ok? Então, vamos lá, vamos dar início, vamos dar play aqui no negócio e vamos embora Bom, iniciamos aqui na sede, tá pessoal? Aqui tem os animais, tá certo? Acho que as vacas ficam dentro daquele curral ali, ó, daquele... Daquele galpão ali Isso mesmo, vamos até aqui pra gente comprar uns pra vocês verem É bem por aqui que compra, velho Vamos ver aqui Aqui é o leite Eu tenho que descobrir onde é que compra Tem um lugar que compra, né? Deixa eu apertar o F5 Ah, eu acho que... Não ligue, tá pessoal? Primeira vez que eu tô entrando no mapa também, então tem que ter aquele... Vamos ver se é aqui Aqui é a palha É aqui pessoal, mas o cara burro também, o negócio tá bem na cara aqui, o cara não vê isso Beleza Vamos apertar a letra R Vamos comprar uns aqui só pra mostrar pra vocês como é que tá o sistema Beleza? Beleza? Olha ali Eu mato a burra aqui que eles não vão passar de jeito nenhum Tá andando lá dentro dos breaks ali Pô, filo é essa cerca aqui, hein, Vinícius? Foi de bola Ah, o negócio que é bravo Beleza Temos o silo da sede, tá? Antes tinha um BGA aqui Pra quem lembra, tinha um BGA bem aqui dentro da sede Tá? Essa versão do silo aqui ficou bem da hora Tem um bonito esse silo aqui, velho Show Beleza? Aqui do outro lado a gente vai ver o que nós temos aqui Vamos ver se eu consigo pular o muro Eu não consigo pular o muro Beleza Tá, ó, aqui tá o PDA pra vocês verem Deixa eu desativar esse negócio das escrituras aqui Como é que eu faço isso aqui, velho Back BIM Não, não tem como eu desativar isso aqui agora, não Beleza Então deixa eu só Mostrar pra vocês o restante da sede aqui A gente vai ter essa caixa d'água gigante aí Tá, temos a oficina aqui Aqui eu não sei se pega semente Não, só enfite Beleza Temos o tanque de combustível Provavelmente vocês vão abastecer aqui Isso Tá aqui o tia Abastece sim Beleza? Temos o galpão grande aqui na sede Bem bonito também esse galpão Ficou bem da hora Temos uma casa aqui Esse aqui deve ser do... Do ajudante, ó Temos o trabalho Temos o trabalho Despertar Temos o trabalho Temos o trabalho Temos o trabalho Temos o trabalho Não, só em de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto